Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de trilha, papai! Hoje é dia de trilha beneficente. Estamos indo fazer uma trilha agora para entrega de presentes. Salgadinho, docinho, tudo para a criançada aqui na região de Caruaru. O quadriciclo já está repleto de presentes, papai. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha, é bom, é tudo para aqui, ó. O pessoal vem de Recife aqui para prestigiar o evento. Meu amigo Ronaldo, estamos saindo aqui diretamente do Palets, papai, Caruaru. Seu Edson, seu Edson aqui, primeira trilha dele, viu? Primeira trilha dele, logo na trilha beneficente. Vai botar uma pegada, papai. Estamos aqui, ó. 007 motos, todo mundo. Primeira, viu? Inaugurando aqui com a Recife também, viu? Estamos aqui, ó. Gilmar é a esposa. Vamos botar pegado, Major. Vem, ó aqui, ó. Cuida, Major. Hoje é dia. Ó, Já, ó pra aqui, ó pra aqui. Olha, cuida. E aí, Major? Já vi de fazer o bem sem olhar quem. É isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Se liga aí que a partir de agora você vai ver e vai se encantar com o sorriso da criançada quando receber esses presentes. Vem comigo, turma do Quadriciclo, maior canal do Brasil, papai. Cheio na pressão! Ha! Vamos embora, papai! Hoje é dia de fazer o bem. Toma aí, ó. Cheio de bola. Os Quadriciclo tá tudo carregado de presente, velho. Tudo. Vai ser top hoje. Vai ser top. O caminho do bem, papai. Aqui, ó. Ha! Vamos nessa. Bicho, eu tô feliz demais, velho. Eu hoje eu tô feliz, velho. É bom demais. Eu hoje eu tô feliz. Vamos começar, a gente vai passando aqui nas filas, vai identificando pessoas aqui, já tá, já tá recebendo aqui, aê, aí tá certo. Cadê essa criancinha, vai chamar a criancinha lá, vai lá, corre, aí ó, eita, vem pra cá, vem pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, Pega aqui, uma bola pra cada um, uma bola pra cada um, aê, toma aqui, olha aí, aê, e aí, sai de boa, tem mal que tem mal, toma. Eita, vamos nessa, bora, show, aê, aê, passeal Bruno, brigado, aê, cadê o jogador aí, ó o jogador, ó o jogador, cadê o jogador, aê, toma aqui o carro rapaz, ó o carro, ó o carro, aê, E aí, como é teu nome? Miguel? Quer presente? Deixa eu pegar aqui Miguel Olha aqui, Miguel Olha aqui, Miguel, pra você Aê Aê Show, tchau, tchau Tchau Vem cá, vem cá Qual é teu nome? Qual é teu nome? Vivi Vivi, vem cá, Vivi Vem cá, Vivi Se eu tenho boneca, eu vou pegar também, vai Toma, Vivi Eita, tu gosta de boneca Tu gosta de boneca, toma boneca Aê Chega batendo Chega batendo Aê 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 Vem que fofura Meu Deus, minha Nossa Senhora Que coisa mais fofa Vamos dar uma boneca pra ela Toma aqui Toma aqui Qual é teu nome? Cecília, toma aqui uma bonequinha Eita fofura Meu Deus Toma aqui, pega ali Cecília, vai Aê 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 O carrinho O carrinho Eita Toma aqui o carrinho Eita Aê Aê Qual é teu nome? Qual é teu nome? Oi? Clarice Tá aí, Clarice Pega aqui Clarice Oba Toma 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 Eita Pega Pega Tem mais Deixa eu ver aqui Toma aqui, ó Uma cordinha pra pular Uma cordinha pra pular Uma cordinha Aê Valeu, valeu, valeu Abraço, meu irmão Vem cá, vem cá Olha aqui pra vocês, ó Toma Eba Uma bonequinha, bonequinha Aí, quer uma também? Quer? Olha aqui a boneca Aê É muito presente É muito presente Tem 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 boneca Tem flauta Olha aqui, ó Olha aqui, ó Uma bonequinha pra princesa Eita A colherzinha E a flauta Obrigado Aê Tchau, tchau Vamos dar mais presente Aqui Quem quer ganhar presente? Vamos ver aqui Vamos ver Aê Aê Tu quer ganhar? Aê Toma aqui, ó Ó Eita Uma bola, uma bola Obrigado Aê Uma guitarra Eita A guitarra A guitarra Outra guitarra Aê 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 A boneca A boneca A boneca A boneca A boneca Eita Obrigado Aê Aê Obrigada, Mara. Quer? Bora andar, bora andar. Bora, bora. Bora, bora andar. Bora andar um pouquinho. Até ali, bora. Bora. Aê. Eita. Tu tá andando de quadriciclo. Ué. Olha aqui, ó. Aê. Tchau, 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 tchau. Show de bola. Gostou? Valeu, valeu Que massa, velho E vamos dar presente Vem pra cá, vem pra cá Qual é teu nome? Yuri Vem cá, Yuri Uma bola pra Yuri Uma bola pra... Qual é teu nome? Ítalo Ítalo, uma bola pra Ítalo Eita, cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê a boneca? Deixa eu ver se tem aqui ainda Meu Deus, tá sem boneca Toma aqui Olha aqui pra princesa Olha aqui pra princesa Toma, princesa Eita Meu Deus do céu Que massa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Tá gravando Tá gravando Turma do quadriciclo no YouTube Vai aparecer lá no canal, viu? Turma do quadriciclo Show, valeu Tchau, tchau Qual é teu nome? Mariana? Vamos pegar aqui, Mariana Olha Presentinho Deixa eu ver mais Se tem mais alguma coisa Uma flauta Uma flauta Tá? Tchau Tchau Qual é teu nome? Pedro Pedro Vamos, Pedro Olha a bola, Pedro Olha a bola Aê Deixa eu ver a flauta Tem uma flauta, outra flauta, cadê aqui flauta, outra flauta, que coisa boa, aqui uma bola, uma bola, aê, qual é teu nome? Ana Vitória, Ana Vitória, deixa eu ver aqui Ana, tem uma flauta para Ana, tem um pandeirinho para Ana, e tem um kit de panela, uma flauta e uma corda para pular, por nada, valeu, valeu, feliz dia das crianças, valeu, vamos nessa, vamos nessa, até mais, tchau. Vamos embora, vamos embora entregar mais presentes, presentinho, eita que coisa mais linda, tchau, qual é teu nome, qual é teu nome? Quem é teu nome? Fernanda, Fernanda, rapaz, que nome lindo, tchau, 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 tchau. Eita, meu Deus do céu, tchau, 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 tchau. Eita, meu Deus do céu, tchau, 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 Atrás de um grande homem, tem uma grande mulher Em todos os sentidos, essa daqui... Tira a onda! Irrespeitável, é a Géssara Eu tô doido, eu Eu tô doido, é verdade Top, top Vamos embora, vamos embora Opa, venda do meu agrado Cuida, Major, cuida Fechou, papai Fazenda Poço do Ladeiro E vai começar a subir agora Hã? Isso aqui é surreal O que a gente vai subir agora Vamos embora, é disso que eu gosto, papai Vou te misturar Quem gosta tá aqui Turma do Prado em Ciclo 100 mil carros Ou seja, 100 mil inscritos Vem pra cá, arrasta pra cima Vem ao escritório pra gente aqui Meu escritório na trilha Meu escritório na trilha Juntamente com a Turma do Prado em Ciclo Vem pra cá Chama, papai Dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Ai doido, velho Ai doido, velho Bora botar o drone aqui Olha pra aí Diretamente da fazenda Poço do Vaqueiro, papai Vocês viram essa imagem linda de drone Sem dúvida Um espetáculo, uma obra de arte da natureza Mas aí, se liga aí Que tem um recadinho da galera Manda, manda Major, a gente tá aqui Diretamente da fazenda Poço do Vaqueiro Com toda essa turma aqui Alguns aqui são filhos Outros são pais É Pra mim essa trilha aqui tá sendo muito emocionante Faz muito tempo Que eu desejava Essa pessoa vinha aqui comigo Meu pai Meu herói A pessoa que me fez o homem que eu sou hoje Eu quero dizer a você aí Que tá do outro lado da telinha E vocês filhos que tão aqui Tem um versículo na Bíblia que diz assim Honra teu pai E a tua mãe Pra que teus dias Sejam plorangrados E bem sucedidos aqui na terra Minha mãe Deus levou ela Só restou a saudade Você que tá aí do outro lado Faça de tudo Enquanto seu pai e sua mãe Estiverem vivos Como eu falei Meu pai Meu herói Hoje É a trilha das crianças A gente tem distribuído Vários presentes aí A várias crianças E eu tenho ganhado Um grande presente De ter meu pai Aqui comigo Coisa que faz tempo Que eu venho Almejando isso Pai Eu te amo Amém O senhor é meu herói O senhor não sabe o presente Dessa criança que tá aqui ó Que o senhor deu Em tá aqui comigo hoje Deixa eu dar um abraço pro senhor Aê paturrou Aê paturrou Faça o que tiver de fazer Enquanto vida tiver Depois de morto Só gente Só Deus Fica o recado Pra todos vocês que estão aí do outro lado da tela Meu pai Meu herói Eu vou morrer dizendo isso Hoje eu sou quem eu sou Por causa desse carinha aqui ó Obrigado por tudo pai Parabéns Parabéns Hoje tem Um adulto que se tornou criança Em realizar um sonho De estar com o pai aqui dentro E um dia Eu ainda realizaré o meu Vocês viram aí agora Uma linda homenagem Viedinho pro seu pai Seu Edson Primeira vez que tá subindo no quadriciclo Primeira vez que tá pilotando no quadriciclo E ele teve aí a Meu amigo Edinho Teve a honra E a satisfação De ter o pai dele aqui No meio da trilha Então Isso aí realmente não tem preço É surreal Você vê É um adulto que voltou a ser criança Com tamanha emoção De ver seu pai aqui No meio de uma trilha Cara isso é Não tem preço não Não tem preço então Você Preze Pela sua família Pelo seu pai Pela sua mãe Pelos seus irmãos Não deixe Que você se vá nesse mundo E não faça O que de fato tem que fazer Curta cada minuto Cada segundo Com a sua família Sem sombra de dúvida Um dia Você vai perceber Que fez muito certo Em fazer isso que eu tô dizendo Então Vem comigo meu amigo Vamos nessa Vamos a partir de agora Curtir muito mais nossa família É show papai É show papai Já são cinco e meia Aí ó Solvei os levezinhos acesos É show Tudo quadriciclo vai falar no Brasil papai Chama da pressão Eita Estamos Já chegando ao fim aqui Vamos ver Fala meus amigos Estamos chegando ao fim aqui Da trilha das crianças Muito brilho aconteceu nesse vídeo De hoje aqui Um vídeo que teve ajuda Da Tupalit Da Agroplantas Caruaru Da 007 Motors E turma do quadriciclo Que promoveu Esta trilha maravilhosa Para abrilhantar a vida das criancinhas No dia das crianças Então vem comigo Muito obrigado a essa turma Toda que está aqui ó E não podia ser diferente Vamos finalizar esse vídeo aqui Entregando presente para a criançada Vem para cá galera Vem para cá Quem quer ganhar presente? Depois de tudo feito aqui Para brilhar os olhos Para todo o Brasil Feliz dia da vida Tope